Fala aí, galera, Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e voltamos aqui com War Tales. E vamos continuar daqui. Galera, antes da gente tentar enfrentar novamente esse grupo aqui, que isso? Esse grupo, a gente vai upar... quem que era? O Batata Frita? Sim. Tentar fazer ele ganhar mais um nível e descansar primeiro também, né? Olha isso aqui, mano. O que é isso aqui? A última gameplay foi tensa, a gente perdeu tempo. Então, toda vez que a gente ganhar um combate difícil, eu vou gravar, tá? A gente vai cozinhar alguma coisa agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, galera. Obrigado. Ah, a gente precisa de sal. É um componente muito importante, tá? É, obrigado a todos que estão acompanhando minha série, viu? Valeu mesmo, galera. De coração, mano. Deixa aqui perto do fogo, né? Assim, ó. O baú. Certo? Descansa lá. Quem que tem a... Ah, ele... você... Aí, quatro. Ok? Aqui, o que a gente pode fazer? Ó. Alforges, vai aumentar a capacidade de carga. Eu vou fazer agora sem pensar duas vezes, mano. Pode fazer. Ah, também ganha aqui ponto. Olha, eu não sabia. Tocha. Não sei pra que serve. Gasua. Esse aqui é o próximo passo. Esses dois aqui, ó. Certo? Então, pode descansar. Boa. Agora a gente tem ponto pra batalhar. Eu posso... Opa. Sinceramente, estou bastante orgulhoso de mim. É... Já tem gente dizendo que a tropa inteira não pode viver sem mim. Quem que é isso aqui? O Miguel Arcanjo? Vangloriar-se. Garantir que toda a tropa saiba quem deve a vitória. Miguel Arcanjo ganhará o status Inspiração. Inspiração, força de vontade, mais cinco. Só que a gente perde relacionamento. Incentivar. Obtém 15 ali de... Influência e dois pontos de valor. Ué, dois do mesmo. Dois do mesmo. Pega esse aqui, incentivar, né, mano? Isso aqui é o quê, velho? Salva aí. Isso aqui é novo, hein? Infestação de ratos? Olha só, mano. Bem. Eu salvei, né? Bora. É o meu... Eita, moleque! É uma infestação de ratos. Mate a matriarca dos ratos para terminar a luta. No fim de cada rodada, a matriarca chama vários ratos para ajudá-la. Tente destruir o maior número possível de ratos... Não, de antros infectados antes de matar a matriarca. Para receber mais recompensa. Galera! Interessante isso aqui, né? Vamos rodear. Vamos rodear. Bate um print aqui, ó. Ficou muito legal, mano. Cada vez mais esse jogo me impressiona, juro. Cê é louco. Muito, muito bom. Pouco doido. Pessoal com a pontuação cheia. Excelente, né? Ah, nem precisa. Elias Crazy. Ataca aqui. Boa. Cortina de fumaça não precisa. Boa. Dá um crítico, cara. Febre. É... Dano sofrido aumento em 10% acumulável. Vixe. Opa! Será que eles têm imunidade? Hum, pode ser. Ué? Não. Quem tá ali? Nossa, eu jurava que eles eram imune. Olha isso, galera. Que roubado. Caramba, mano. Ó, chama ratos como reforços. O número de ratos chamados aumenta em 1 por cada rodada. Ratos acendem chamados 8. Bem, vamos ver até onde vai dar, né? A Serena vai ficar responsável por matar a mamãe. Mata a mãe, Serena. Mata a mãe, Serena. Boa. Passou. Lentidão. Ixi. Ó. Oh, o ataque aqui foi forte. Não vai ser brincadeira, não. Meu Deus! Moleque! Mano, não vai dar. Vou ter que matar agora, galera. Agora, cara. Top, hein? Eu arrisco mais uma ou não? Olha isso aqui. Que roubo. Roubado, né? Só que ele pode cair aqui. A febre está acumulando. Ah, de novo ali, mano. É, eu vou ter que matar, galera, agora. Não vai dar. Não. Vai dar. Ó. Três jogadas de rato aqui, ó. Depois é o nosso. Ó, mais uma. Que isso aqui? Antro infectado? Ai, tinha alguma coisa a ver com isso aqui. Não era? Ih, caramba. Não, eu passei sem querer, não. Ai, perdão, galera. Que merda. Mano, eu vou matar, galera. Eu vou matar. Vou ter que matar, mano. Ah, estão fugindo. Ah, estão fugindo? Ah, entendi. Entendi. Olho vermelho, carcaça, couro empesteado, cérebro infectado. Olha. É, jogando e aprendendo, né? Mestre e espadachim, o Elias. Toda vez que um ataque acerta vários oponentes, você ganha... Tá. Toda vez que essa unidade entra em combate... Ah, esse aqui é melhor. Eu pego força ou constituição. Peguei esse aqui. Ok. Por que que eu não consigo curar ele? Eu tenho remédio. Conquista alcançada. Oh, legal, mano. Só que assim, ele está... Ué, galera. Ai, tem que ser curada? Mano. Lembrei. Cadê aquele grupo? Que que é isso aqui? Olha, de novo aquele negócio. Ah, mas não tem nada. Não tem nada. Não. Mano. Tem alguma coisa nisso aqui. É... O seguinte. Nossa, galera. Eu acho... Que lascou, viu? Tem um grupo aqui, lembra? Que vem de remédio. Ali, 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 ali. Ai, mano. Pera. Aqui. Mas, peraí. Mas, que remédio? Será que é o antídoto? Eu não tenho. Como eu não sei, eu vou comprar pra testar. Não tenho o que fazer, cara. Eu salvei lá atrás, né? Eu salvei lá atrás, né? Então, ó. É... Como que eu uso aqui? Era isso mesmo. Caramba. Salvei. Agora a gente tá sossegado. Boa. Olha, e tem um grupo grande, hein? Podemos tentar o próximo combate? Podemos. Ah, isso aqui. Ah, tá. Ah, mano. Ele já tem um, galera. Eu posso vender, né? Ó, vem aqui primeiro, ó. O refúgio. Aqui não vai dar agora, mano. E a gente precisa ganhar aquele combate, cara. Não, esse aqui não. Com ele a gente vai fabricar, é... Linguiça. Vem pra cá primeiro. O refúgio. Civil. Flêner. Ah... Tem um cara aqui de interesse. Será? Encontrar outros refugiados. Irese. Remédio. Ah, a gente tem cinco. Tudo bem. Ah, eu posso vender isso aqui pra ela? Peraí. O que podemos vender? Eu acho que quase nada, hein? Aí. Fala com ele, então. Meu nome é Fergus. Eu sou o ex-presidente do Senhor do Senhor do Senhor. E agora eu leado os refugiados. Parece que você escolheu apoiar os cidadãos de Tiltran, em vez de nossa causa. Eu gostaria que eu pudesse mudar a sua mente. Talvez ofereça-lhe uma missão. Opa, é o que a gente quer, mano. Ao norte? Ah, lá em cima. Ó, vinte de madeira, influência e isso aqui, que até agora eu não sei o que que é. Ok. Ah, isso mesmo, ó. Lá em cima. Ou não. É, lá em cima. Boa. Bem, então a gente pode fazer o seguinte. Fazer essa missão que deve ser mais fácil e depois lutar contra esse grupo aqui. Ah, tem uma coisa que eu queria fazer. Ó. Fama, já ganhamos. Termine dez lutas sem ferimentos. Caramba. Ah. Agora entendi, moleque. Então, peraí. Os materiais de conserto e ferreiros de... Ué, de novo? Como assim? Ah, gente, já tem isso aqui. Ah, armadura forjada tem um espaço adicional de camada de armadura. Caramba. Atributo das armas forjadas aumenta em 10%. Atributo das armaduras forjadas aumentam em 10% também. Meu. Esse aqui é muito bom. Não, esse aqui primeiro. Caramba, que legal isso aqui, cara. Descanse dez vezes sem soltos restantes para apagar. Só um por enquanto. Aqui nada. Explorador, descubra cinco locais. Colete 50 recursos. Ó, foi. Ganhei cinco pontos de conhecimento. Já foi também. De novo. Exterminador. Destrua um ninho de rato. Olha que legal. Aí. Duração da corrida aumenta em 20%. Os animais têm um alcance de agressão menor. E desistem de perseguição. Não. A tropa come três menos de comida. Expurgar um ninho de rato também concede 20% de influência. Acompanhantes têm menor propensão a sofrer ferimentos em batalha. Meu, esse aqui é o melhor, cara. Esse aqui é o melhor. Ô, muito legal esse sistema. Realmente recompensador. Curti demais, mano. Muito bom. Eita, moleque. Que isso? Sai daqui. Peraí. Isso aqui é uma missão também, não é? Não. Mano, eu não vou arriscar. Vem aqui. Tenta resolver essa aqui. Ganha nível na calma. Pô, o jogo tá muito hard. Caramba, mano. É aqui, não é? Certo. Bora lá, mercenários. Desde que o Chief te enviou, Rápido e joinha nossos lindos fora da calma. E não toque esses fãs de entrar. Bora. Aqui, ó. Aqui. Vai, vai, vai. Ajuda. O que você quer agora? Não tem nada melhor para fazer do que os refugiados de Harris? Mesmo se você fosse Erdor ele próprio, você não poderia cortar esses árvores. O que você quer dizer? O que é para você se corta esses árvores em vez de outros? O Mão Altos é sagrado. Ele tem que se apoiar às ferramentas desde o tempo do tempo. Se você afastar os pequenos, eles atacarão todos os setelos envolvidos, incluindo o nosso e seu haven. Não se assustou. As ferramentas não são nem real. Eles são só falhas. Fadinhas imaginárias. Caramba. É, a gente vai ter que escolher o lado. Ai, caramba. Bem, é a missão, né, galera? Ó. Aqui a gente vai ganhar feijão e aqui madeira. Tá. Feijão é interessante, hein? Feijão. É comida, né? Peraí, peraí. Batata frita. Luiz Felipe. Cavalão fica aqui. Elias aqui. Miguel Arcanjo. Quatro inimigos aqui. A Serena. Malandro. Aqui, aqui. Pera. Pronto. Bora. Pode começar você, meu amigo? Forte. Ué. 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 Isso, vai nele. Boa. Elias, vem aqui. Pega esse aqui. Onze. Muito bom. Esse é o líder. Aê. Não vai atacar eu, hein, cara? Seu merda. Sereninha? Mano, a Serena tem ponto, hein? Pra gastar. Caramba. Uma já foi. Ô, louco. Já pegou isso aí, cara? Que roubo. Bem, arrisca? Ah, relação. Puts, mano. Pô, Serena. Aí você também tá de brincadeira, né, cara? Aí não, hein, Serena. Pô, mano. Mano, a gente vai perder um personagem por causa da Serena. Não acredito, cara. Galera. Galera. Na verdade, não. Está flanqueado aqui, ó. Então, você segue ele aqui, mano. Como que é isso aqui? Ah, ele tem que ser de perto. Tá. Olha que sorte, galera. Olha que sorte, mano. Sai daí, cara. Sai daí. Sai daí. Fica de boa. Ai. Tinha habilidade, não usei. Que porcaria. Tchau. Ô, o cara correu lá na PQP, mano. Não, mas aqui já tem bastante gente, né? Vem pra cá. Aê. Serena, faz seu nome. E o medo, né? Sabe o que eu sinto? Que a gente precisa de mais um arqueiro. Seria bem eficiente, sabia? Mais um arqueiro, mano. Vou ver se a gente pega. Não, mas é um merda esse cara, né? Olha isso. Olha isso, cara. Olha que vagabundo. Olha. O tanto que esse cara anda. Que isso? Peraí. Não, é capaz que ele mata alguém ainda. Saca? Vai vendo. Ó, ó, ó. Agora sim. Ah, moleque. Agora você vai ver. Toma. Olha o arcão. Rajada de flecha. Caramba, deu muito bom aqui. Consertar. E curar. Aê. Só que é o seguinte. Peraí, e agora? E agora? Boa. Boa. Aê. Bem. Será que chegou a hora, então? Vamos tentar enfrentar aquele grupo hard? Eu não sei se dá ainda, pessoal. Eu não sei se dá ainda, viu? O certo seria mais um combate. Saca? Não vai dar, mano. Ó, Serena. Aí sim, hein? Acerto crítico. Ataco uma segunda vez. Nossa, muito bom. Muito bom. Mas o quê? Isso aqui a gente não pode equipar ainda, né? Em ninguém. Olha lá. Minerando? Por que essa aqui? Destruo o veio de ferro para que possam reformar... Não, retomar a mineração? Ué. Bem, vai pra lá, então. Essa aqui eu vou odiar um pouquinho. Tá, pessoal? Só pra gente não fazer gameplay à toa ali não dá, mano. Ali, se eu falhar, é load. A gente consegue pegar a missão de novo no mesmo lugar? Essa aqui é do cara maluco. Eu quero ver o que ela vai falar. Olha! Vinho Endoriano. Nossa, não deu em nada. Não deu em nada, galera. Ah, tá. Então, peraí. Ahn... Não, não quero. Obrigado. Agora entendi. Peraí, cadê? Aqui, ó. Pegar ele. Ah, errei, errei. Boa. Boa. Acabou? Acabou? Aê, missão completada, influência. Só que o peso... O peso, mano. Peraí. A gente pode fabricar. Gazua, né? Porque vai gastar. E é mais leve. Ó. Ah lá. Olha isso. Como diminuiu. Anzol. Anzol. Ahn... Esse é o próximo, né? Sal e pano. Ok. Ah não, descansa, descansa. Comida para quatro dias. Tá. Vai. Apagar. Apagar. Boa. Então, faz o seguinte. Essa aqui a gente consegue. Que missão que é essa aqui? Uma refugiada está procurando mercenários que saibam lutar tão bem quanto negociar. Será que a gente consegue? Vai pra lá, vai. Não tem muito pra onde correr, mano. Eu posso levar mais um... É verdade. Peraí, peraí, pessoal. Esse problema do peso pode acabar agora. Ó. Eu posso comprar mais um pônei? Peraí, peraí. Ah, pega qualquer um. Pega esse aqui, vai. Mano, é caro pra caramba. Peraí, esse aqui que eu aumento o peso? Sim. E eu posso renomear. Vou colocar o nome do meu gato. Que nome pra cavalo, né? Próximo personagem vai ser membro, tá? Vamos lá. Dar a volta aqui. Eu posso passar por aqui também, né? Ah, é verdade. A gente não tem pescador, tá? Peraí, salva. Não temos pescador. Vamos ter... Ó, de novo. Que que é isso aqui? Horda fantasma. Falei que o jogo tinha inimigo... Olha só, mano. Será que dá aqui? Mano, que muito louco. Olha. É. Cada ataque contra uma unidade sem armadura infringe sangramento. Toda vez que essa unidade ataque, infringe um de terror. Se ela morrer, o terror da unidade que a matou é reduzido em três. Após cinco, inflições, a unidade aterrorizada fode da batalha. Ah, entendi. Bem. Boa. Bora. Pode começar... Cadê o mais forte? Né? Ó, de vida não são fortes, de vida. De vida é tranquilo, ó. Terror, um. Saquei. Boa. Vai lá, Beto. Aê, moleque. Esse aqui é um javali, né? Pera aí. Que da hora, mano. Serena, um ataque roubado. Ê, Serena, hein? Pera aí. Ah, suave. Já era. Mano, eu achei que ia ser muito hard. Na verdade, a gente tá no começo do jogo, né? Isso aqui não é nada ainda. Não é nada, cara. O quê? Um pesadelo? Então, ataca, hein? Pesadelo? Animais! Mentira! Ah, eita... Que isso? Causa 4 de dano à vida do alvo e inflige vínculo aterrorizante ao alvo e outro acompanhante aleatório. Mesma coisa, né? Nossa, que muito louco, velho. Tá, quem quer? Tá, e agora? Mate esse aqui, vai. Mano, que da hora. Você tá maluco, cara. Nossa, Serena, calma. Ô, louco. Ô, bem louco, hein, mano? O jogo realmente é diferenciado. Caramba, caramba. Toda vez, ele me surpreende com coisa nova. Muito da hora. Cê é louco. Caramba. Com certeza deve ter lobisomem, que nem no Battle Brothers. Deve ser muito da hora, mano. Isso aqui, galera, é só o começo. O jogo vai ficar hard, viu? Ainda vai ficar muito hard. É que esse combate aqui tá de boa, né? Por isso que o Beto Caldas ainda tá vivo. Ô, louco, crítico. Olha, olho vermelho, porco, lobo, carcaça fantasmagórica, couro branco. Caramba, mano. Ah, agora entendi. Agora o Batata Frita pode equipar, ó. Ele vai perder movimento? Vai. Mas vai ficar muito mais forte. Ah, eu vendi, né? Eu posso fabricar um pra ele, ó. Né? Ó, pouco doido ganhou nível. Nível 4. Força de vontade. Batata Frita. Esse aqui, né? Toda vez que essa unidade entra em combate, ganha mais um. Esse aqui é muito bom. Já está em 15, excelente. Agora é força. Agora é força. Aê, salvou. Já que ganhou nível... Ah, já tá aqui, faz essa missão, né? Que é aqui perto. É pra cá, ó. Mata esse grupo. Aqui a gente surpreendeu eles. Mano, aqui vai ser easy. Easy. Já puxa aqui o pessoal pra frente? Aqui não tem segredo. Tá na lama, que legal. Tá na lama, que legal. Galera, é sério. Agora o Batata Frita tá muito tanque. Ai, vai passar aqui. Ai, que porcaria. Tá tanque, viu? Serena, faz seu nome. Ai, não dá? Peraí que dá sim. Aí, ó. Tá tirando ela? Não. Deflexão, muito bom. Boa, Beto. Já era? E... Olha isso aqui, borrão. Seus olhos lacrimejam só de olhar para este... Retrato horroroso. Como assim, jogo? Ai, caramba. Ai, acabou, galera. Acabou. Peraí, a missão é pra cá, ó. Ah, é aqui, ó. Pronto. Mais um ponto? Broquel reforçado. Armadura, né? Meus pais eram farmacêuticos em Edelwynn. Quando eu os trouxe para esta abandona espalda, as suas linhas se abençoe deram. E eu vi esperança em seus olhos, pela primeira vez, desde que saímos. Infelizmente, nós aprendemos que este bairro pertence a um homem chamado Wilbert. Eu gostaria de conhecê-lo e convincê-lo de deixar-nos ficar aqui. Ok. Mas eu me sentia mais seguro se mercenários como você puder me escorrer. As boas pessoas de Titrum não se veem gentilmente sobre esses refugiados. Eu medo que esta pessoa Wilbert pode se tornar violenta ou não me escutar mesmo ou me ouvir. Eu estou disposto de dar-lhe tudo o que eu tenho para a segurança de meus pais. A gente vai ganhar aqui um medalhão, hein, mano? Um medalhão. Ok. Tá, essa é a missão. É... Ela aqui, ó. Segue ela, né? Descansar. É... Fabricação. Nada por enquanto. Comida. Ah, é... Faltou sal. Não adianta. Ei, caramba. É... Mais pessoas, mais comida. Hum... Aí ferrou, mano. O Luiz Felipe só me acertou porque eu estava no caminho. Tenho certeza que não foi de propósito. A não ser que... Pelo olho que tudo vê. E se ele tentou me matar? Preparar. Pera. Banir. Não. Ajudar. 10% menos fadiga? Ah, mano. Esse aqui é o melhor, cara. Esse aqui, vai. Que porcaria, hein? Destreza, com certeza. Que porcaria, Luiz Felipe. Ô, peraí. Peraí. Ah, esse aqui não dá nele. Seria melhor. Ô, esse aqui dá. Bem melhor, mano. E eu bobeando. Aê. 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 Peraí. É aqui? É aqui, mano. Não. Tá, e agora? Conversar. Ah, subornar, ameaçar. Subornar, mano. Que se dane. Porque, ó. Esse aqui, velho, é 100. Quase 100. Esse aqui eu vou ter que mandar... Ai, não sei. Peraí, muita calma. Caramba, que porcaria. Que porcaria. De qualquer forma, ele tem todo o direito, mano. Porque é dele, saca? Aceitar, vai. Eu não consigo, mano. Eu não consigo, mano. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê. É, mas isso aqui é o que é agora, peraí. Após o início da guerra, os refugiados fugiram do reino vizinho de Edoran. Sua chegada em Teal Train fomentou a tensão? Bem. Ah, tem que voltar pra lá. Saquei. Bem, belezinha, galera. Mais um vídeo aí concluído. Estou curtindo muito a série. Obrigado quem assistiu até aqui. Deixa um gostei que ajuda pra caramba. Compartilhem também. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.